Fala, Clãzinho! Vamos pegar e gravar um vídeo falando sobre por que a política é um cassino, né? E no caso, se vocês gostaram da minha camisa, dêem uma olhadinha na descrição. Mas vamos ao ponto. Por que eu quero fazer essa comparação a um cassino? Óbvio que não é uma comparação um pra um, é uma analogia, mas é que a ideia é o seguinte. Quanto mais tu joga no cassino, mais a casa ganha. Porque no final, no longo prazo, essa que é a função do cassino. Ele coloca todas as chances, a tendência é que ela é como de dinheiro. Claro, o cassino usa uma margem muitas vezes pequena, que na repetição ela vai começar a ganhar mais dinheiro. Só que o Estado não funciona assim. A margem do Estado não é pequena de alguma coisa que tente dar certo ou der errado. Ali é intensificado isso daí pela mecânica dos incentivos que se tem. E eu quero pegar e comentar nessa ideia de, ah, nós vamos pegar e colocar um político libertário, vamos fazer um partido libertário, que não existe, né? É loucura, vai lá fazer isso em um oximono. E assim vai. O que que acontece nesse caso? Eu classifico em três tipos de política libertária, né? Que seria uma política ativa, né? Não uma tentativa de unificação, onde tu já ganhou a batalha cultural, e daí depois tu só vai e anula o Estado. Tipo, pega ali, as elites naturais chegam, ô, fulano, tu vai ser candidato a vereador, tu vai fazer isso aqui, se não der, tu tá expulso da cidade, foda-se. Isso daí é uma outra coisa. O Hoppe até mesmo defende isso. Mas quando eu digo de política, eu tô falando mesmo de tentar combater o Estado em vias políticas. Não em simplesmente dar o golpe de misericórdia no Estado por vias políticas, né? E o ponto todo é que eu vejo que existem três arquétipos, três tipos de políticos libertários, tá? Usando entre muitas aspas, entre mil aspas, né? Libertários engajados na política, ou pessoas que se dizem libertários engajados na política. O primeiro arquétipo é o propagandista. É o cara que vai chegar lá na propaganda política e vai falar, não, veja aqui, leia a Mises, faça tal coisa, não sei o quê. Tem aqui os livros do Clube Argo, que é onde está na Copacate Libertário, agora Clube Argo. Vão lá, vejam na descrição, né? Tá aqui, não sei o quê, comprem Bitcoin, comprem ouro, comprem, sei lá, fazem qualquer coisa. Tipo, leiam sobre Dogecoin, qualquer merda. Imposto de roubo, saldo de quadrilha, seu negócio é legítimo. O cara fala tudo isso daí. E aí o cara faz o quê? Ele faz a propaganda, vai receber alguns votinhos que outros, porque ele é um candidato de protesto. Mas no final é essa história. Olha, ele vai acabar contribuindo para o voto de legenda, porque vai ter gente, eu vou votar no meme, né? Isso aí ocorre. Tem a chance dele se eleger, daí o que acontece é que normalmente o que é eleito, ele vai cair em duas categorias. O cara pode, no caso, resignar e abrir para um suplente ou coisa do gênero, mas se ele resolver ficar no poder, tu tem duas categorias. Tu vai ter os intransigentes e os complacentes, os caras que vão vender os princípios, ativamente ou passivamente. O que seria nesse caso, quando a gente vai considerar os intransigentes, os caras que são os honestos, vamos chamar assim? O cara só vai votar naquilo que está alinhado a princípios libertários, tipo, ah, vamos portar imposto? Certo. Retirar a regulação? Certo. Ah, se uma coisa vai ser regulada, ele vai votar contra. Por quê? Porque legalizar alguma coisa é controlar essa coisa. Então o cara vai preferir deixar, por exemplo, legalizado alguma coisa, tipo, sei lá, o Uber. O Uber não tinha uma lei específica para o Uber. Colocar uma lei específica para o Uber aumenta o controle do Estado sobre ele. Ah, mas dá uma certa incerteza. Bem, antes de ter uma certa incerteza, isso é trabalhado, do que o pessoal pegar e colocar, tipo, ah, o Uber agora é SLT, o Uber agora é isso, o Uber não sei o quê. E assim, mesma coisa o homeschooling. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, teve um liberal que resolveu pegar e colocar o homeschooling para ser regulado pelo MEC. Daí, tipo, tá, o homeschooling que seria educação livre, aqui, ó, agora é MEC, agora é escola domiciliar, digamos assim. É o currículo escolar, só que na casa. Então, o que acontece nesse caso? Tu cria também uma segregação enorme para quem quer educação livre, né? Mas o que é importante nesse caso? O pessoal que seria honesto, que se manteria nos princípios libertários, apesar de ser um político, não iria mostrar muito serviço, porque é pouca coisa que ele conseguiria ter um peso em cima, né? E concessões, essas coisas, fazer conchavos, seria uma coisa que ele não faria, vamos colocar nesse ponto. Então, ele não consegue mostrar muito serviço, formaria talvez uma frentezinha parlamentar que outra, uma coisa desse gênero, mas os princípios dele impediriam muito da atuação política, que é uma atuação de conchavos, soma lá da cá. Então, a tendência é que ele não consiga progredir na carreira e talvez não consiga nem se eleger nos próximos ciclos. E o segundo, que é o terceiro, no caso, que é o tipo de político libertário perigoso, seria o desonesto, seria o cara que vende os princípios, o picareta, né? Político já é assim, mas esse cara em especial. Por que esse cara em especial? Porque ele vai tentar mostrar serviço, ele vai tentar chegar pras massas e, digamos, pros libertários medianos, que algumas vezes não pensam muito bem, e vai dizer, não, olha aqui, eu quero pegar e fazer tal coisa, ou fazer uma concessão, não sei o que, não se preocupe, eu sou libertário, mas eu vou pegar e vender os princípios aqui, eu vou fazer isso aqui, ou ele vai tentar jogar pra cima dizendo que não, ele tá fazendo o que é necessário, porque o plano dele é de longo prazo, mas a venda de princípios é sempre imediata, é sempre à vista. Então, o que acontece? O cara vai usar o máximo que ele pode de pânico, de estamos numa guerra, é uma emergência, nós temos que fazer isso, ou vendo os princípios, não faz, pra tentar tirar o máximo possível, ganhar o máximo de poder e representatividade dentro disso. E toda vez que ele tentar fazer alguma coisa, por exemplo, que seja alinhada com os princípios, vamos supor, cortar imposto, ele vai fazer junto, com o apoio de um político honesto, de um libertário honesto. Mas toda vez que ele quiser fazer algum tipo de relativismo, coisa do gênero, se o político honesto trancar o pé, o político honesto simplesmente vai pegar e levar uma má fama. Tipo, ó, o cara tá tentando fazer o negócio, e o outro tá trancando o pé, olha aqui, ó, os críticos não fazem porra nenhuma, pipipi, papapó, deixa o cara vender os princípios, deixa ele quebrar tudo que é a base do pensamento pra poder ganhar alguma benesse de curto prazo que vai nos ferrar no longo prazo, né? E isso vai começando a se tornar o normal, se os honestos não se corromperem, colocando esse ponto. Então, o que acontece nesse caso? Como é que tu evita isso? A única forma de evitar, e no caso eu não sou um purista, eu não considero que tipo, nossa, se tu apertar uma urna é antiético. Não, não é esse o ponto. Mas o ponto é o seguinte, política na forma ativa não funciona. Simplesmente não funciona. E o ponto todo é que a tendência é essa, a tendência é a corrupção completa das ideias libertárias, porque elas não podem ser expressas de forma política, elas são antipolíticas. Então, o que acontece no longo prazo? A tendência é a corrupção. Essa que é a tendência. Ah, mas vamos supor que, sei lá, a gente não tenha pessoas desonestas, ou como falou em Capsul, um político inteligente não se corrompe, né? Tipo, referência ao Paulo Cogos. Então, se isso aí acontece, se a gente tivesse pessoas que não são corruptíveis, a única forma de tu conseguir, digamos, ter algum resultado político com o libertarnismo nesse caso, é tu tendo muita representação. Muita gente votando. Tá, mas se tu vai ter tanta representação, vai fazer tanta campanha, vai fazer isso aí, não era melhor tu colocar o dinheiro em outra coisa, em vez de pegar e ficar perdendo tempo com uma tentativa de mudança política, tu investir em outra coisa, como, por exemplo, autossuficiência, sobrevencialismo, criar estruturas paralelas, esse tipo de coisa? Ah, não, a gente vai pegar e vamos eleger gente pra, então, criar as condições políticas pra gente poder fazer essas estruturas paralelas antipolíticas. Vai funcionar. Pera, então tu precisa que o Estado te deixe ser contra o Estado? Tu não consegue fazer isso daí de uma forma independente? Tu não consegue fazer isso aí de uma forma que o Estado não consiga mexer? Não, só consiga com permissão do Estado. Então, a gente tem um problema pior ainda. O problema não é que a solução é política. O problema é que as pessoas não estão conseguindo se ver fora dela. Então, isso que é o problema essencial. E o ponto todo que eu digo, por que é um cassino, é porque no final a casa ganha. No final, se tu começa a pegar e investir na política, é uma perda de tempo. Vamos colocar que todo mundo é honesto, é só propaganda, porque se você vai fazer propaganda, você vai gastar com propaganda política. Faz propaganda em outro horário. Compra um cartaz, faz propaganda na TV. Cria um programa de rádio, faz o diabo que for. Abre outras formas de marketing. A gente não espera cada dois anos para tentar fazer uma coisa desse tipo. Agora, se for para pegar e tentar fazer alguma mudança real política, tu vai precisar de muita gente. Se tu tiver gente para poder fazer isso daí na mãozada, tipo, a gente tem aqui um terço da Câmara como libertário. Tá, mas quanto da população que tu é libertária para isso? Se tanta gente assim é libertária, tu não precisa mais da política. Tu simplesmente faz as coisas e foda-se. E se tu tiver os desonestos, eles vão ser contraproducentes, porque tu vai ter não só um investimento na política, como tu teria no caso dos honestos, mas tu vai ter um cara que está fazendo uma coisa anti-libertária, que é venda os princípios. Então, está colocando dinheiro naquilo que te danifica. Então, se tu for analisar no final, não vale a pena investir na política. Não vale a pena uma mudança política. O máximo que uma política valeria a pena, o máximo, olha, estou colocando no ponto aqui, em que localmente tu já tem toda a população ali em detalhe libertário, e tu simplesmente vai fazer o seguinte, ah, vamos colocar aqui um prefeito só para o cara mandar o governador a merda e foda-se, nada mais. E é tipo, ah, quer dizer que isso é gradualismo? Não, porque não é uma mudança da esfera política por meios políticos, e sim é uma mudança cultural, que ocorre primeiro, e daí depois a política vem e simplesmente arremata o negócio e manda embora. Nenhum gradualista defende isso, todo mundo quer fazer uma mudança por via política e não por via cultural, para então empurrar a cultura para mudar. Não funciona. A política é uma resposta adaptativa do Estado para a mudança cultural. Então, o que acontece? Por que entrar na política, nesse caso, é horrível? Uma peça, uma ideia. Principalmente quando não venceu ainda a batalha cultural. É que ele começa a absorver todos os recursos, todo o tempo que a pessoa tem investindo nisso. Tu pode pegar, por exemplo, pessoas que são até, em certo grau, capazes, competentes, só que colocam para fins políticos. Pessoas que poderiam estar empreendendo, oferecendo soluções privadas, colocam para fins políticos. Pessoas que poderiam estar, sei lá, em vez de ficar ligando para esse tipo de coisa, poderiam estar fazendo coisas muito melhores. Não, tu vai colocar para fins políticos. Tu vai colocar para alguma coisa que, no final, a gente sabe que não vai trazer o libertarianismo. Então, é tipo, se a gente fizer uma escala de prioridades, colocar libertários para fazer isso é loucura. E tentar se aliar com liberais e dar alguma representatividade para liberais é mais loucura ainda. Porque tu simplesmente vai colocar na mão do estatista o que são as ideias da liberdade, vamos chamar assim. Então, o fusionismo é pior que o gradualismo. Então, considerando esses pontos, que eu chamo na questão que seria o argumento até do Hopper no Atman Sibidano, que seria uma política nulificadora, que não é gradualismo, é a única posição sensata se tu for analisar sobre alguma de política. E, ainda assim, eu digo que nem deveria ser feito. É uma possibilidade de ser feito. É uma coisa que não seria problemática no sentido ético da coisa. Mas, realmente, se tu já tem a população toda fazendo isso, dá um foda-se. Nem elege. Fecha a prefeitura logo. Faz alguma coisa desse gênero. Não perde tempo. Mas, se for o caso que, tipo, pô, não dá pra fazer isso, o governo, o Estado vai encher o saco. Bem, faz esse negócio aqui, não enforça as leis. O Estado tem que gastar pra ir fazer alguma coisa desse gênero. Perder tempo. Torna, digamos assim, burocrático pro próprio Estado conseguir fazer alguma coisa. Dificulta o processo. E isso daí seria uma vantagem. Ter esse poder de dificultar o processo do Estado seria uma coisa interessante. Mas não, digamos, tornar-se o Estado. E, não menos que isso, não menos importante, é uma recomendação. Deem uma lida nos livros, o Ropa, no caso. O livro Uma Breve História do Homem, Democracia do Se Falhou e O Que Deve Ser Feito. Esses três livros são muito bons. E tem também o A Grande Ficção, em inglês, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu já li quase todo o livro. Tô pegando e só terminando ele essa semana agora. Mas, pessoal, recomendação. Vão atrás de leitura. Não caiam nessa história do gradualismo. Não caiam nessa história também do purismo. Que daí é tipo, se tu votar, não sei o que. Pera, como que votar vai ser errado por si só? Tipo, se estão votando que deve, sei lá, vamos legalizar o assassinato ou estupro, qualquer coisa que seja objetivamente antiética. Aborto também. Se tu votar sim, vai ser errado. Certo, vai estar errado. Se tu votar não, não é. Não tem problema. Da mesma forma, armamento. Se tu votar em favor de armamento, não é problema. Se tu votar em favor de desarmamento, é problema. Então, a gente pode pegar e fazer esse argumento facilmente. Mas, no geral, é isso. Não perca um tempo com política. Política é um cassino. No final, a casa ganha. No final, o Estado ganha. Porque tu tá gastando energia com isso. E façam instituições paralelas à política. De preferência. De preferência se tornem autossuficientes em alimentação, abrigo, segurança. Ah, quer dizer que a gente tem que ter a capacidade de produzir nossas próprias armas? Não, não é isso que eu tô falando. Quando eu digo segurança, é tu ter a capacidade de se defender. Seja a primeira linha de defesa. Não dependa da polícia. Não dependa de pegar o celular, né? Que, no caso, aqui é uma calculadora. Mas, ai, polícia, por favor, entrou um cara na minha casa. Não, tu tem que ter a capacidade de se defender. Se tu não tiver, né? E se a polícia, uma hora, for o invasor na tua casa? O que acontece? O que acontece contigo? Tá? Fudido, mal pago, meu amigo. Então, o ponto todo é esse. Parem de buscar soluções políticas. Soluções políticas não existem. São meramente distrações. Busquem soluções reais, soluções econômicas. A política, ela pega e cria problemas sobre as soluções para te vender burocracia. E as soluções econômicas, não. Elas pegam os problemas, solucionam e te vendem. Perfeito. Te vendem serviços, nesse caso. Ou produtos. Mas, no geral, é isso, né? Então, dê uma olhada nas camisas libertárias, camisetas libertárias, aqui na descrição. Dê uma olhada nos livros do Abacate Libertário, que agora mudou de nome para Clube Argo, né? Antigamente era Abacate Libertário. Eu tenho esses livrinhos aqui há um tempinho. Mas tem algumas coisas interessantes. Dê uma olhada nos links e também tem como vocês pegarem, em vez de ficarem usando justiça estatal, vocês podem usar justiça privada. Veja só. Dá uma olhada nos links embaixo, né? E, talvez, amanhã, ou depois de amanhã, não sei quando eu vou postar, mas, em breve, eu vou falar sobre impostos e umas coisas interessantes ligadas à conta de luz e o FGTS, se vocês tiverem interesse, né? E vou também recomendar um serviço, se for o caso. Então, deixe os comentários aqui, se vocês querem saber sobre isso. É uma questão sobre quem pagou imposto para pegar de volta. Top. Mas vamos dar uma conversada aí sobre o que vocês querem mais aqui no canal. Eu agora estou me liberando certo tempo, já que terminei o negócio da faculdade, o seminário semestral. Então, dá para fazer as nossas brincadeiras aqui, conversar com o clãzinho, talvez uma live vai rolar, né? Mas, no geral, é isso. Muito obrigado pelo Viu e até logo. e até logo.